A CPTM informa, evite acidentes, não sente no fiso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no fiso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no fiso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no fiso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no fiso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no fiso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no fiso do trem.